Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora lá, molecada, fazer o glitch duplicar carro aí, facinho, moleza, hein? Vamos lá. Molecada, ó, antes de mais nada, eu quero agradecer o BR, que me ensinou a fazer esse glitch, o BR, que também usa o nick de pirata, de fatality, então não sei nem quem que eu sou, se eu for agradecer todos os nicks que ele tem, ferrou, cara. Mas ele, ele me falou que ele viu no Hunter, tá bom? Então os créditos vão pro Hunter Clan também, tá bom? Então o glitch do Hunter que a gente pegou, ele pegou do Hunter e passou pra mim, tá bom? Aí eu fui lá e vi também, então os créditos vão pra eles, tá bom? Molecada, o negócio é o seguinte, eu vou logo abrir o jogo pra vocês. Vocês vão precisar, pra fazer esse glitch aqui, ó, sem enrolação, hein? Vocês vão precisar de um bunker, um com, o com tem que estar com vaga pra veículo, vocês tem que ter o seguro server, pelo menos uma garagem executiva de 20 carros e com oficina. Então já deu pra ter uma base aí que o glitch também não é pra qualquer um, né? É um glitchzinho aí que exige ter um dinheiro, beleza? Então tá. Ah, polícia, eu tenho tudo isso, então vambora então fazer. Você vai precisar de ajuda de um amigo também, tá bom? Aí, você ou teu amigo chama uma sessão pro convite. Chamou? Beleza. Você vai na lojinha e compra 10 cervejas, ó. E deixa carregadinho, 10 cervejas aí, ó. Tá bom? Então, no meu caso, eu que vou duplicar os carros. Então, o meu amigo que vai me ajudar é o Edson, o Edson BR, ó. Ele vai me chamar pro bunker, não, pro bunker não, molecada. Ele vai me chamar pro com dele, direto pro com dele. Então, seu amigo vai entrar no bunker, aí manda teu amigo entrar no com, aí de dentro do com, manda teu amigo te chamar. Ó, então vai, Edson, pode me chamar. Chegou lá? Chegou. Aí, molecada, ó, o Edson me mandou o convite. Vamos aceitar aqui pra ir lá pro com dele, lá no... O com dele dentro do bunker dele. Tá bom, molecada? O bunker e o com é do seu amigo, tá? Pronto, molecada. Aparecer aqui dentro do com. O que que teu amigo vai fazer, ó? Ele vai ficar encostado aqui nessa porta, aí vai perguntar pra ele se ele quer sair. Entendeu? Vai tá sair do trailer e sair todos do trailer. Ele vai deixar marcado sair todos do trailer. Só vai deixar marcado. Então, pode encostar lá, Edson. Quando, molecada? Eu vou tomar 10 cervejas, ó. Vocês podem marcar aí que é certinho o que eu vou falar pra vocês. Quando chegar na oitava cerveja, teu bonequinho vai amolecer e vai cair. Quando ele cair, você avisa o teu amigo pra clicar em todos saírem do trailer, tá bom? Então, ó, teu amigo tá lá na porta, todos saírem do trailer. Tá lá na posição, ó. E você vai começar a beber cerveja aqui, ó. Vamos lá, então. Inventário. Lanche. E vamos começar a beber cerveja aqui, ó. Molecada, vocês apertam o X. Segura, ó. O que eu vou fazer, ó. Tô segurando, ó. Quando ele soltar a garrafinha no chão, você clica no X de novo. Pra ele tomar mais uma e segura. Sempre segura, molecada. Não solta o X. Ó. Quando ele jogar, ó. Aí eu aperto o X de novo e ele já pega a outra, ó. E tô segurando no X, ó. Beleza, molecada? Isso aí não tem segredo, então. Quando chegar na segunda garrafinha, ele tá na oitava, ó. Quando chegar na segunda, ele vai cair. Sempre na segunda. Quando ele... Pronto, molecada. Tô aqui na terceira, ó. Agora, no comecinho da segunda já, ó. Quer ver? Ele já vai... Ele vai cair. Quer ver? Eu vou avisar meu amigo pra ele sair do trailer. Pode sair, Edson. Vai. Tá vendo? Ele clica. Ó, meu amigo clicou pra sair. A parte do amigo é muito fácil, gente. Não tem segredo, meu. Ó, agora eu vou dar respawn em algum hospital. Aí sei lá, Deus, aonde. E meu amigo vai sair... Saiu do trailer. Ele tá dentro do bunker dele. Fala pra ele continuar lá. Ó, dê respawn aqui na cidade. Agora, Edson, manda um convite pra mim aparecer no teu bunker aí. Não entra no com, não. É no bunker, tá? Ó, ele me mandou um convite. Eu vou lá pro bunker dele, ó. Ó. Vou clicar aqui, ó. Vou entrar lá no bunker dele. Pronto. Entrei aqui no bunker dele. Agora, Edson, vamos ali perto da bolinha azul. Ó, eu vou ficar aqui perto, ó. Fala, Edson. Ó, eu vou ficar aqui perto. Agora, vai lá na tua bolinha azul, Edson. Agora, meu amigo, ó. O Edson vai lá e vai clicar todos entram. Ele vai clicar pra todos entrar. E eu tenho que ficar pertinho aqui, ó. Ó, vai, Edson. Clica aí, todos entram. O que que acontece, molecada? Eu vou respawnar em um bunker. Quando eu respawnar, eu vou cometer suicídio. Olha só. Ó, vou respawnar e já vai no menu de interação e já comete suicídio, molecada. Ó, apareci. Ó, cometer suicídio. Rápido, tá? Agora, eu vou respawnar lá nas doca. Vou aparecer lá nas doca, ó. Tá vendo que eu tô aqui, ó? Agora, nesse momento, você vai pedir pro teu amigo pegar o com... E levar pra você perto do seu bunker. Eu vou me... É, mas é do meu escritório. Peraí que eu já vou te mostrar o local já. Ó, vou me registrar aqui. Vou pegar um helicóptero aqui pra ser mais rápida. Pronto. Então, vamos lá, molecada. Eu vou... Agora, eu vou lá pro meu escritório de seguro-serve. E meu amigo vai levar o com lá pra mim. Eu vou mostrar a posição que vocês vão deixar o com, tá? Olha só, molecada. Eu tô chegando aqui, ó. Meu seguro-serve é aqui, ó. Ó. Se você tiver o outro da cidade lá, eu aconselho... Você pode dar até uma olhadinha no vídeo do Hunter lá, que o Hunter mostrou a posição que coloca o com, tá? Eu vou mostrar a posição desse seguro-serve aqui, ó. Onde eu tô. Deixa eu deixar o meu helicóptero pra cá. Pra não atrapalhar. Então, ó. Cheguei aqui no meu seguro-serve. O que que eu vou fazer? Aí. Opa. Ó. Aqui no meu seguro-serve, eu já vou chamar meu mecânico e pedir... Não. Primeira coisa. Desculpa, molecada. Eu vou chamar o meu com, ó. Ó. Vou chamar meu centro de operações móveis, ó. Vou solicitar ele. E vou mostrar a posição primeiro pra vocês. Onde vocês vão colocar os carros. Ó. O Edson chegou com o com dele, ó. É o com do seu amigo, tá? Manda ele trazer, molecada. Edson, coloca aqui, ó. Quer ver, ó. Molecada, essa posição é que eu aprendi fazendo aqui nesse seguro-serve, ó. Você vai colocar ele aqui, tá, Edson? Fica a frente pra lá, ó. Ó. Ele vai estacionar o com ali, ó. Aí, tá bom. Aí, aí, aí. Aí deu. Tá vendo, molecada? Deixando o pneu ali naquela faixa amarela ali, tá ótimo, ó. Então, tá. Agora eu vou pegar meu centro de operações móveis e vou mostrar pra vocês. Pronto, molecada. Eu cheguei aqui, ó. O meu com eu coloco aqui, molecada, ó. Pelo menos foi assim que o BR me ensinou. Coloca aqui o com, desce. Agora eu vou pedir o meu carro pro mecânico. Que eu vou duplicar. Molecada, agora, Edson, valeu, obrigado. Valeu, obrigadão, Edson. Agora teu amigo, ó. Pode sair da sessão. Não precisa dar mais... Ah lá, tá vendo? Edson saiu. Eu vou chamar aqui o carro que eu vou duplicar. Deixa eu ver onde eu tenho ele aqui. É Slavan. Pronto, vou esperar ela chegar. Molecada, se vocês não comprou, compra agora um L de Retro personalizado grátis. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui. Compra eles e coloca no com. Tá? Na vaga vazia lá. Eu não vou comprar porque eu já tenho lá. Já tá lá dentro já. Quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Compra. E coloca dentro do centro de operações móveis. Tá vendo? Eu já tenho, ó. Por isso que eu não vou precisar comprar mais, tá bom? Só pra mostrar pra vocês. Então tá. Chegou o mês de Slavan lá. Agora, vamos entrar nela aqui. Vamos entrar no com. Coloca pra entrar no com. Ó. Tá vendo? Vai dar armazém lotado. Tudo bem, molecada. Clica ok. Beleza. Você vai respawnar aqui do lado de fora. Repara que a minha garagem lá do seguro-service, ela tá aberta, ó. Tá vendo, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó. Dou só uma voltinha aqui, ó. Pra ela fechar, ó. Precisa dela fechar lá, ó. Vem aqui, dá uma voltinha aqui e volta, ó. Aí já vai aparecer a porta lá que ela fala. Viu? Apareceu. Pronto. Agora vamos colocar aqui na executiva 1. Esse carro. Ó. Chegou aqui, molecada, ó. Entra de novo no carro. Setinha pra direita. Troca. Depende do carro que vocês estão duplicando, troca a placa, mexe no farol. Alguma coisa assim, ó. Ó. No caso aqui eu vou luzes, ó. Opa, estampa não. Luzes. Faróis, ó. Colocar esse farol de 600 aqui, ó. Aí, aqui, vocês vão sair pro térreo, hein, molecada. Não esquece disso. Sai pro térreo. Pronto, molecada. Já dupliquei um carro. Acabou. Só isso. Ah, polícia, duplica mais um que eu quero ver. Perfeito. Vamos lá. Volta no com. Ó. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês nunca esqueçam. Tá vendo isso que eu fiz agora? Eu dupliquei, né? Sempre vocês colocam outro RH8 no com. Vou colocar agora, ó. 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 Recomendar. Ó. Coloquei, ó. Ó. Beleza. É, polícia, mas nem chegou o carro. Como é que vai? O importante não é aqui, ó. O importante, onde duplica, é lá na garagem. Então, chegou aqui, ó. Pode pôr certinho de novo. Pode fazer esse processo aqui, ó. Mesmo que você tenha acabado de comprar o carro. Não tem importância. Agora, aqui, não. Aqui, agora, eu tenho que esperar chegar o carro que eu comprei, pra depois entrar lá no... Na garagem executiva. Então, eu vou esperar chegar o carro. Enquanto isso, vamos desbugar a porta ali. Pronto, vamos aguardar chegar o carro. Pronto, molecada, lá. O aviso do carro que chegou. Agora, sim, eu posso entrar na garagem. Não vai entrar sem esperar o carro, hein, molecada. Espera o carro que vocês compraram chegar primeiro. Depois, vocês entram aqui. Agora, eu vou mostrar um jeito mais rápido ainda, pra vocês fazerem isso, ó. Já vou duplicar o outro, ó. Pronto, ó. Agora, aqui na garagem, ó. Já pede o outro carro, já. Pode pedir, ó. Ó, vem aqui. E pede o próximo carro, já. Sempre coloca lá no... No com. Tá, coloquei, ó. Beleza? Agora, sim, eu vou... Pra oficina. Ó, eu entro no carro. Setinha pra direita. Vou trocar as luzes de novo. Ó. Faróis. Troquei, pronto. Saí para o térreo. Pronto, molecada. Dupliquei dois carros. Fácil e simples assim mesmo. Falou, molecada. Valeu. Um salve pra todo mundo que participou do encontro ontem, de Motoqueiro Selvagem. Quem se comportou. Valeu. Obrigadão mesmo, falou? Edson BR, obrigado. Partiu. Fui. Fui. Tá, tá? Valeu. Valeu. Bye.